Hoje são 27 de junho, sábado, e no nosso estudo devocional de hoje, onde estamos tratando sobre as qualidades que precisamos cultivar no caráter cristão, nós estaremos trabalhando com a qualidade cordato. Biblicamente, falando, e nós já vimos isso em outras qualidades mencionadas aqui, a paz é um dos ingredientes essenciais para o desenvolvimento do reino de Deus. Aliás, é bom ressaltar que Evangelho significa boas novas. É exatamente isto que nós estamos levando as pessoas, as boas novas, as boas novas do Evangelho, que consiste exatamente em levar as pessoas, ao homem pecador, a boa notícia de que o Senhor deseja estabelecer uma paz com os homens. E esta paz é encontrada em Jesus Cristo. Romano 5.1 nos diz, Portanto, todo seguidor de Cristo deveria se programar para promover a paz a qualquer custo. Este princípio adquire uma potencialidade maior quando se pensa num líder espiritual, um pastor, um presbítero, um diácono, um líder de um ministério na igreja, um professor na escola dominical. E por esta razão, esta qualidade é requerida para que aqueles que desejam, aqueles que almejam ter uma posição de liderança na igreja, sejam pessoas que cultivem esta qualidade. Vamos à definição. No sentido original, o vocábulo grego é apiekes, e tem o significado de gentil, bondoso, pronto a ceder. O termo exprime aquela qualidade de alguém que tem a habilidade de corrigir a lei quando ela se torna deficiente por causa do seu caráter geral. No uso comum, o dicionário se refere a alguém prudente, alguém que sabe concordar, alguém que possui um gênio manso, que é pacífico. Isso me faz lembrar de um provérbio que diz, se você quer tirar o mel, não espante a colmeia. É um provérbio popular, não está na Bíblia, mas é uma declaração muito interessante. É algo que eu preciso aprender, a tirar o mel da colmeia, sem espantar as abelhas. No Novo Testamento, esta palavra ocorre em alguns textos, e eu gostaria de destacar a sua conotação. Eu quero começar com Filipenses, no capítulo 4, versículo 5. Filipenses, capítulo 4, versículo 5, onde nós lemos, A conotação aqui, neste texto, é longânimo. Uma pessoa que tem um pavio longo, que não perde facilmente a sua paciência. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 3, nós lemos, vou ler todo o versículo, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. A conotação aqui, para não contencioso, é clemente. Em Tito, no capítulo 3, versículo 2, é uma outra passagem que traz esta palavra no original, Tito 3, versículo 2, nós lemos, que a ninguém infama, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando com mansidão para com todos os homens. A conotação aqui é conciliatório. E em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 18, Esta palavra aparece também, Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. A ideia aqui, a ser destacada, é de ser razoável, é a conotação que encontramos nesta palavra. E em Tiago, Tiago, no capítulo 3, versículo 7, Tiago 3, 7, diz, Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Aqui, a palavra tem a conotação de indulgente. Bom, diante deste entendimento da palavra cordato, vamos ampliar o pensamento, entendendo que cordato também se refere à pessoa que tem a habilidade de promover acordos. Suas atitudes são temperadas com pitadas de afetuosidade. É aquele que consegue promover diálogo entre duas pessoas ou mais partes que se encontram em uma situação de litígio. Também é uma pessoa que consegue analisar questões antagônicas com imparcialidade e, então, sugerir pontes de comunicação. Isso significa que nós, cristãos, devemos ser pontífices, isto é, devemos fazer a ponte. Vamos fazer aqui algumas observações. Nós temos que levar em conta que tal qualificação não se adquire num passe de mágica. Pelo contrário, para eu me tornar uma pessoa cordata, é necessário que eu tenha autodisciplina, que eu me esmere, que eu me esforce. Algumas pessoas terão que se esforçar por admitir e por tratar a sua inabilidade nesta área. Não tenha vergonha, não tenha constrangimento em reconhecer que você não tem esta capacidade. O temperamento de alguns pode facilitar ou dificultar o desenvolvimento desta qualificação. Nós não podemos deixar de admitir que a atuação do Espírito Santo é indispensável em tudo isto. Lembre-se, é o perfeito conselheiro que vai te ajudar a cultivar o seu jardim, o seu mundo interior. Para a gente encerrar, eu gostaria de desafiar você a fazer uma avaliação de suas atitudes e procure se aferir com os padrões que apresentamos aqui à luz das Escrituras. da mesma forma como normalmente nós estamos aferindo a nossa temperatura ou a nossa pressão, procure formar como hábito estar aferindo as suas atitudes dentro do contexto em que você está atuando, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, seja na igreja. Ore ao Senhor pedindo que Ele lhe dê condições de suplantar possíveis deficiências e é certo que você vai encontrar. nesta área. Aliste todas as pessoas com as quais você convive, seu cônjuge, seus filhos, parentes, colegas de trabalho, pessoas da igreja. Verifique e anote aquelas que você tem maior dificuldade em exercer cordialidade. Às vezes você nem percebe que está com uma palavra muito forte quando se dirige ao seu cônjuge ou aos seus filhos, ou ao seu pai, ou à sua mãe. Trata com aspereza, o tom da voz está azedo. Se observe e procure ocasiões em que você possa praticar a cordialidade. vamos trabalhar. Não tenha vergonha de admitir que você é uma pessoa briguenta, uma pessoa que tem dificuldades em ser cortês. aliás, pela minha experiência pessoal, quando nós reconhecemos que precisamos de ajuda, quando nós reconhecemos que temos áreas que precisam de ser trabalhadas, nós estamos com 50% da cura. Eu creio que o Senhor tem uma obra espantosa a fazer na sua vida. E assim, dar a você o privilégio de participar da obra que Ele confiou a nós como igreja. De glorificarmos o Seu nome através da pregação do Evangelho. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.